Não creio na morte, mas na ressurreição Se me matarem, ressuscitarei Na luta do meu povo, na luta do meu povo Não creio na morte, mas na ressurreição Se me matarem, ressuscitarei Na luta do meu povo, na luta do meu povo Não creio na morte, mas na ressurreição Se me matarem, ressuscitarei Não creio na morte, mas na ressurreição Se me matarem, ressuscitarei Não creio na morte, mas na ressurreição